Galera, sem intro hoje, tô atrasado, tem que fazer prova na facul, tem que treinar, depois entrar no trampo, acordei tarde. Tchau. Tchau. Vou fazer um pra vocês verem, que isso aqui, ó, antigamente tinha uma anilha de ferro, de pneu de trem, eles emendaram pneu de trem no outro, deu 120 quilos, eu tava fazendo com esse, depois da pandemia, irmão, só esse aqui mesmo. Nossa função de braço aqui. Nossa função de braço aqui. Essa pegada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Deu três minutos de treino, mano. Vou fazer mais um inclinado ali. Vou fazer mais um inclinado. Vou fazer mais um inclinado. Vou fazer mais um inclinado. Inclinado é esse aqui Não tem aquele aparelho Inclinado, o nosso é esse aqui Põe na rampa e faz de inclinado Não tem aquele aparelho Muito obrigado, deixa o like, subscreva Não esqueça de ativar o sininho Suporte o canal agora com as doações Assim que monetizar Vai no No cifrãozinho ali E doa pro canal Principalmente pro canal menor, né? Que tá começando Não vai doar pra outros gigantes, né mano? Uns conhecidos aí Muito obrigado, até mais E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.